Os primeiros bebês que nasceram no ano de 2023 em Governador Valadares foram dois meninos. Vicente e Éder são os nomes dos valadarenses que vieram ao mundo no dia 1º de janeiro. O relógio marcava meia-noite e 58 minutos quando Vicente Freitas Souza Alves respirou pela primeira vez. O bebezinho recebe o título de ser o primeiro valadarense a nascer em 2023 no hospital municipal. Um alívio para a mãezinha dele, Edilane Barbosa, que já aguardava ansiosa pela chegada do primeiro filho. Estou muito ansiosa, né? Quando eu vi o chorinho dele foi muito emocionante. Nossa, o sentimento é único. Minha voz estourou, não senti nada. Aí eu cheguei aqui e já estava quase nascendo já, estava já na porta já. Aí nasceu. Nossa, foi tão emocionante pegar aí no colo. Muito bom. Para a mamãe, esta foi a virada de ano mais emocionante. Muito bom, né? Para mim e para ele, né? Passou ano novo, ele nasceu. Vai ficar muito marcado que vai ser o aniversário dele e vai ser um ano novo para nós também, né? A Virgínia Fagundes é a mamãe que deu a luz ao Eder Filho. Foi ele que inaugurou os nascimentos nesta outra unidade hospitalar particular aqui da cidade. O parto foi natural e não precisou de medicamento e nem intervenção médica. O neném veio ao mundo com 48 centímetros e quase 3 quilos. Parece que a ficha ainda não caiu, mas a experiência é muito boa, muito gostoso. Acho que é indescritível, mas é um amor muito grande, um carinho, um cuidado. Está nascendo uma mãe ainda, nasceu uma mãe. Essa fofurinha aqui, tirando um soninho, é o Eder Filho e ele já nasceu campeão. Isso porque o nome dele, além de fazer referência ao pai, é uma homenagem ao ex-atacante, jogador do Atlético Mineiro e da seleção brasileira, Eder Aleixo. E se depender dos papais, o sangue alvinegro do galo já corre nas veias do Eder Filho. Para os próximos anos, o Eder continue organizando o Atlético para que o Eder Filho veja os títulos do Atlético. Em breve a gente vai na arena, conhecê-lo, pega um autógrafo, por que não? O ato de homenagear os atletas é comum na casa do Eder Pai. Porém, tem divergência de torcida. É, isso é engraçado porque os meus pais são apaixonados por futebol, né? Eu brinco com a minha mãe que toda vez que eu vou em casa, ela está assistindo um jogo da Série A, B, ou C, o que está passando, né? Na TV ela está vendo. E aí, em casa, nós irmãos temos essa herança de nomes de jogadores de futebol. Eu do Atlético, meu irmão do Cruzeiro, minha mãe é cruzeirense. Então temos essa divisão, essa divisão em casa e essas heranças em casa de nomes de jogadores, que é muito legal. O unânime mesmo entre as famílias dos dois bebês que nasceram no primeiro dia do ano é a felicidade. E o sentimento de que a língua portuguesa, mesmo tão rica, não foi capaz de definir em palavras a sensação de pegar um filho no colo pela primeira vez. Ainda não sei descrever, não consigo ainda mensurar. Eu estava até conversando com ela, tem hora que a gente se senta assim e começa a cair a ficha e tentar entender o que realmente está acontecendo. E não dá para explicar. Então, assim, misturável o sentimento que se brota na gente. Eu até brinquei com ela que essa é a nossa mega da virada. A gente não sabe ainda misturar o quanto a gente recebeu. Mesmo comparando mesmo com o dinheiro, o valor em si do dinheiro, mas o quanto. Não querendo medir uma coisa com a outra, é tão grande que é. Parabéns aos papais do Éder e do Vicente. Deus abençoe essas famílias.